Olá, eu sou o André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica e não clássica. Episódio de hoje, a prosa de Fernanda Torres. A Glória e seu cortejo de horrores é o segundo romance da Fernanda Torres, a atriz de cinema e teatro mais conhecida por dois trabalhos na TV, as séries Os Normais e Tapas e Beijos. A Fernanda já tinha publicado Fim, em 2013, mas só com A Glória, que saiu em 2017, ela mergulha no universo que conhece tão bem, de um profissional que dedica a vida à atuação. E aqui o gênero tem que ser masculino mesmo, um profissional e não uma profissional, porque a Fernanda conta a história de Mário Cardoso. Quando o romance começa, Mário, um sessentão, está às voltas com o fracasso da sua montagem do Rei Lier, de Shakespeare, por causa dos seus ataques de riso no meio das apresentações. Ex-galã de novela, ele vai repassando sua vida, das primeiras experiências teatrais e a incursão pelo cinema, até a chegada à TV, do engajamento político por osmose na época da ditadura militar, até a consagração e o reconhecimento, seguidos da decadência. Isso tudo é contado na primeira parte do livro, em primeira pessoa. Enquanto revê sua trajetória, Mário anda às voltas com o seu contador e as dívidas do projeto Shakespeareano Malogrado, além da confusão mental da mãe, que requer cada vez mais cuidados. Esses trechos vão sendo intercalados, passado e presente. Já na segunda parte do livro, com menos de 20 páginas, a narrativa passa para a terceira pessoa. Mário é preso pela morte do seu contador e decide montar, com alguns detentos, Macbeth, onde finalmente se encontra. O herói anti-herói tem, enfim, a sua redenção. Não há tragédia nos seus horrores. Dá pra sentir por esse apanhado que o livro da Fernanda é bem convencional, seja pelo tema, seja pela estruturação. O que em si não seria um problema. Todos nós, no ocidente, somos bombardeados por padrões recorrentes de narrativa. Eles vêm não só dos romances produzidos ao longo de mais de 200 anos, em russo, francês e inglês principalmente, mas também do audiovisual norte-americano. Toda essa massa vai ditando pra nós esquemas, lugares comuns e tipos que vão sendo reproduzidos, readaptados e revalidados. O livro da Fernanda traz, a meu ver, esses elementos, mas o que mais me interessou nele foi o cruzamento desses elementos com um padrão brasileiro de contar histórias. Com um tom que flerta com a farsa, reencenando várias situações ridículas e intensas pelas quais atrizes e atores passam, a glória e seu cortejo de horrores quer se apresentar como alta literatura. Só que a narrativa da Fernanda acaba conversando com o nosso audiovisual, com a dramaturgia do nosso cinema e das nossas telenovelas. A capa do livro, aliás, traz uma imagem do filme O Bandido da Luz Vermelha, de 1968. Como o personagem principal é um ator que veio do teatro e fez filme nacional e novela, a história é, em certo sentido, uma história da nossa dramaturgia. Mas isso não obrigaria a Fernanda a construir uma narrativa que replicasse os cacoetes dos nossos roteiros, que foi o que senti. Pra começar, a Fernanda pra mim só em raros momentos consegue dar substância ao personagem. No geral, ele é um tipo unidimensional. Como tipo, poderia ter funcionado se o livro tivesse investido mais desbragadamente na farsa e na comédia. Só que o romance, a meu ver, é um centauro desajeitado. A cabeça e o tronco ostentam a pretensão de uma literatura que conversa com um Shakespeare trágico. Mas o resto do corpo que deixa a criatura em pé adota esquemas de um novelão do horário nobre misturado a um filme ruim. Não consegui rir nem me emocionar pra valer, mesmo reconhecendo que a Fernanda narra confluência e segurança. O grande mérito do livro, a meu ver, acaba sendo indireto, porque me fez refletir sobre um jeito próprio da nossa dramaturgia. Me fez pensar o que esse jeito recorrente nosso de fazer ficção pode dizer de profundo sobre nós. Mário Cardoso, reverente aos grandes nomes do teatro e à grande literatura, despreza as novelas. Mas, a meu ver, a narrativa da Fernanda poderia ter adotado, de alguma forma, um ponto de vista mais generoso e crítico, que fortaleceria o personagem à história, porque é nesse espelho do folhetim canhestro que a gente se reconhece, se quiser se reconhecer. Alguns elementos principais do romance fazem a gente associar a narrativa da Fernanda a uma narrativa que se satisfaz com a simplificação, com a caricatura e o exagero. Primeiro tem fato da Fernanda retomar todos os episódios principais da vida profissional do Mário. O teatro engajado no sertão de Pernambuco, a montagem de Hair, as peças mais respeitáveis de Chekhov e Plínio Marcos, a experiência no cinema com uma adaptação de Grande Sertão Veredas, o sucesso em novelas, sem o nome da TV Globo ser citado, e a montagem de Molière, a volta ao teatro com Shakespeare, a ida para a concorrente por causa das dívidas, sem o nome da TV Record ser citado, a gravação de um comercial de papel higiênico. Mas contar uma boa história não significa focar em um só personagem, relatar todas as etapas principais da vida desse personagem. Mais produtivo é trabalhar com uma ação concentrada, assim você adensa a sua história. A Garra de Troia durou dez anos, mas na Ilíada a gente acompanha poucas semanas. Só que desde Homero ninguém costuma seguir essa orientação básica, nem mesmo quando Homero é adaptado. Outro ponto negativo pra mim no livro da Fernanda, agora no plano do estilo, é o abuso de expressões batidas, fórmulas gastas. Vejam esses exemplos que eu tirei das primeiras páginas. Foi para o ralo, aquela porcaria, teve a infeliz ideia, o canalha do diretor, teve orgasmos com a concepção, suávamos em bicas, a zona do quarto, entrar em parafuso, um frio gelou-me o coração, fumar que nem uma chaminé, fechar a matraca, se aboletou, dediquei-me aos prazeres mundanos da juventude, tive ganas de desistir, saí pela calçada sem dar trela. A Fernanda, que em geral gosta de trabalhar com frases curtas, pontuando a narrativa, abusa também do uso de parágrafos formados por apenas uma ou duas frases. Ouçam, São Paulo, a fraqueza me abateu em São Paulo. Catástrofes vêm em Cardume. Eu teria dado a vida pelo anonimato. Chorei ao avistar o Cristo. Nunca mais fui o mesmo. E fechando um capítulo, foi a primeira vez que ouvi o nome daquela que se tornaria minha mulher. Tem ainda a confusão da voz de Mário, narrador em primeira pessoa, com a voz da Fernanda, autor e cronista. Mário está sempre situando quem lê de uma forma artificial. Vejam esta passagem, sobretudo em Rebouças, no rio. O Rebouças é uma longa curva sem luz natural. A entrada desaparece e a saída se nega a chegar. Agora esta outra passagem, sobre o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Congonhas não é um aeroporto. É uma aberração incrustada no coração da cidade mais populosa da América do Sul. A pista curta termina abrupta, numa pirambeira, vizinha à via expressa. Para evitar tragédias, é preciso pousar, revertendo as turbinas a toda. Ou o trecho onde Mário fala da nova realidade da comunicação. Durante os quase dois anos de afastamento, a crise que abalara o mercado fonográfico na virada do milênio se abatera sobre outras áreas. O público migrara para a internet. O antigo feudo de audiência se dividir em pequenas propriedades, onde a população se entretinha, cultivando o próprio ego. Pretos e brancos, crianças e velhos, homos e héteros, gastavam as horas vidrados em seus iguais. Para se tornar influente, bastava sentar em frente ao computador e desovar o bestialógico. Além desse ruído, achei Mário meio inconsistente. Ele é um típico macho, branco, hétero, ególatra, e ao mesmo tempo um admirador sensível da grande dramaturgia ocidental. Tudo bem, dá para aceitar que esses lados convivam em uma mesma pessoa. É a complexidade humana que ultrapassa polarizações. Mas, de novo, em vários momentos, a visão que ele tem dos acontecimentos não é, para mim, uma visão crível. A gente imagina que é a visão que a Fernanda, a autora, tem da realidade, que ela expressa através de um personagem que não acomoda esse olhar. Mário usa termos preconceituosos, como Paraíba, se autodefine como um cafajeste de classe alta do Rio, um patife ceboso. Mas, ao assistir uma pornochanchada dos anos 70, filme do qual Raquel, a atriz com quem ele estava envolvido, participou, Mário diz coisas como estas. Raquel sussurrava ao ouvido da namorada, amor, vem para a cama que eu estou morrendo de tesão. E as duas voltavam para um nheco-nheco infame. Só não deixei a sala porque a sequência emendava com os meganhas do DOPS metralhando o aparelho da suposta célula comunista, crivando de balas a amante esquerdista. Raquel simulava um choro sobre o corpo ensanguentado da Marte. Depois, sem nenhuma explicação cabível, corria nua por uma praia deserta, rolando o sofrega na areia, como um bife à milanesa acometido de depressão. Sai do cinema enjoado, pensando... Sai do cinema enojado, pensando na razão dela ter se submetido àquela vulgaridade travestida de resistência política. As atrizes se sujeitavam a todo tipo de exploração, convencidas de que tirar a roupa era um ato libertário. Será que o tipo de homem com o qual a Fernanda trabalha teria esse tipo de olhar? Veja um outro exemplo, quando Mário comenta a cena da novela bíblica que está gravando com tanto desgosto, só pelo dinheiro. Eu deveria caminhar até a garota, erguê-la com luxúria, aproximar meus lábios dos dela e exigir um beijo. Ela negaria e eu a esbofetearia, cumprindo o clichê machista do dramalhão. Conforme avancei, a vergonha travou minha ação. Eu não aguentava mais descer a ladeira. Dá para o Mário clichê reconhecer o clichê da cena? É esse mesmo Mário que, numa voz que soa mais como a da Fernanda, que do personagem, pode dizer ainda sobre a Globo, sem nomeá-la, que se dane preconceito, a acusação de que a rede de comunicação colossal se concretizara para servir aos interesses do regime. Tratava-se de uma monocultura da mídia, sem concorrência capaz de lhe fazer sombra. Isso era verdade. E que agia como o diário oficial de uma república autoritária. Qual o saldo da leitura de A Glória e seu cortejo de horrores? Na minha visão, é um romance falho. E, no entanto, existe nele uma incômoda verdade sobre como nos retratamos na ficção. Há nele algo de ligeiro esquemático, de confortavelmente novelesco, mais para Nelson Rodrigues do que para William Shakespeare, mas sem o grau de choque e desencanto da escrita do Nelson. Isso não significa que não exista no livro lampejos de algo menos engessado e estereotipado. Quero terminar citando duas passagens onde a Fernanda, a meu ver, se liberta dos cacoetes e busca os recessos, os silêncios. É uma visita que o Mari faz aos familiares no bairro da Tijuca. Ele encontra a tia e a avó doente. Quer pedir um favor a elas, mas se sente desconfortável. Foi aí, em outros raros momentos, que consegui sentir esse personagem mais de perto. Ouçam este primeiro trecho. Enquanto eu planejava a fuga, Tia Neuza tentava estabelecer comunicação com a enferma, mas ela não parecia presente. Os olhos cavados olhavam para dentro, como se admirassem uma paisagem invisível. Para meu assombro, sorria. Ao pressentir a visita, pôs-se a balbuciar palavras confusas, dirigidas não a mim ou a filha, mas a seres ausentes. Com extrema dificuldade, a boca murcha articulou uma frase. Queria saber se a irmã dera o recado. A Uzira deu o recado, insistiu. A filha respondeu que sim, que o recado estava dado, enquanto se voltava para mim, fazendo o sinal de Tantã. Um pouco mais para frente, na continuação dessa mesma passagem, a gente lê. Tia Neuza pôs-se a recolher as migalhas de biscoito espalhadas pela mesa. Acostumada a se refugiar nos afazeres do lar, deu fim ao constrangimento, perguntando se eu não gostaria de comer alguma coisa. Tem pão, tem queijo, tem banana. Sorri agradecido pela maneira sutil com que ela contornou o silêncio. Lembrei do carinho que eu sentia por ela. Uma banana, eu aceito, respondi. São trechos assim, bem menos pretenciosos, que a meu ver a Fernanda mostra potencial para produzir ótima ficção. Eu fico por aqui. Obrigado por ouvir. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.